Para enxugar Neplina o zóio da China quando chorar Quando danço a rancheira Eu gosto mais que rodeio Espora, bateu, compasso Levantou o braço, cantou o galeio Abraço a gaúchita, na xi Marrita, dançou no meio Marrita, dançou no meio Foi criado no Pampa Ao sobrou domino o ano Tenho sangue de farrabo Gaúchuga por forte e bacana Eu só deixo lembrança em toda distância que eu vou passando